Amém. Não há Deus tão grande como o nosso reino, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, vamos levantar nossas mãos e dizer criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu amor, para o seu amor, para o seu, para o seu amor. Não há Deus tão grande como o nosso reino, Deus do universo, Deus que criou o céu, Deus que criou o céu, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso reino, vamos declarar, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus tão grande. Amém. 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 Para o Seu, para o Seu, para o Seu, para o Seu novo. Criou os céus e a terra Criou os céus e a terra Criou o sol e as estrelas Tudo é incrível Tudo é incrível Criou o homem Criou o homem sua imagem Criou, criou a terra Criou o sol Criou a terra Criou o sol Ele é o nosso Deus Criou o sol Criou o sol